Eu nunca cuido, porque a minha filha, às vezes, não deu certo, né? Não tive esse relacionamento com o meu moleque agora, foi da hora. E filho homem, você sabe que todo homem gerou uma filha de um homem. Ah, é, eu vou trazer uma nota pra você, que eu vou te escolher, tá? Vocês estão me desenhando uma nota, dois três presentes? Que você levou? Que não era o que você está, o plano? Eu trouxe. Você conseguiu transferir aquele valor lá? Consegui. Transferir, aonde eu tive esse mais de valor que eu devolvi? Eu também olhei na conta, você acredita? Perguntei. Tá, você lembra, era R$100,00 um pouco, né? Era R$95,00 e alguma coisa, se eu tinha falado. Tá, depois eu ordeno. É, eu tenho que passar uma nota pra você. do professor, aí tem que, nessa nota, tem que fazer uma coitinha aí, porque tem que colocar as outras coisas que foi feita, né? Foi um reparo hidráulico, lá no apartamento todo. O reparo hidráulico ficou 600 reais. Tem que quebrar, tudo. Tem que fazer um valor, né? O valor do seu, por favor, é ficado, ele tinha me dado, 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 ele tinha me dado. Quatro, quatro, quatrocentos. Quatro, quatrocentos. Três? É. Quatro, quatrocentos. E aí mais R$800,00? É. Cinco, quatrocentos. E tem mais R$400,00 que é da estrutura pra fazer. Perfeito? É, que ele pediu pra fazer uma estrutura pra colocar planta no banheiro. Ah, R$500,00. É. Aí, desses R$500,00, dessa nota que eu tenho que pagar, ele me dá pra colocar. Então, é seis por cento, é onze por cento, é cinco mil por cento. Perfeito. Mais onze por cento. É. Onze por cento é R$338,00. R$338,00. Dividido por dois. É 319,00 cada um. É. Como assim, né, para a pessoa? É porque eu tive que pagar a nota. Mas aí, é... Aí, pra mim, só que eu ia pagar a nota, ficar aqui. Aí, é onze por cento. Lembra? Da outra, eu não tive que pagar, né? Porque a outra tinha colocado o valor todo. Isso aqui, eu não tinha colocado o valor da outra, não. Quanto? Aí, é onze por cento. Lembra da primeira nota que eu tive que fazer? Não lembro, não tinha. Não, Rá. Eu achei que foi bem de vir, né? Pra não deixar só vocês, não... Não deixar só vocês. Como eu tô usando a nota... Como é isso? O quê? Ah... Ah... Tá, mas não fala... Aí, a nota vai ser... Cinco, oitocentos... Cinco, oitocentos... Cinco, oitocentos... Não, é cinco, oitocentos mais trezentos... Important, que ela fala, né? Cê. Não, é assim, nove... Só será, sei... Cê, sei... Cê, sei... Então... Claro, que ela vai ficar com você. Quanto? Cê, sei... Cê, sei... Cê, sei... Cê, sei... Cê, sei... Cê, sei... Cê, sei, sei... Cê, sei, sei... Cê, sei... Cê, sei... E o apartamento dele, tá bom já? Falta só colocar o dinheiro agora pra colocar esse estampado e colocar uma lâmpada que ele quer colocar quando entrar na luz e ver. Aí ele abriu uma janela e dá um raio que não tem saída, que é do prédio, aí naquela janela que abriu tem uma estrutura do prédio, uma linha do prédio. Aí nessa vir, que ele tem que pintar ela e tudo, ele vai colocar um estrado e vai subir como se fosse uns ramos, umas plantas com ramos. Aí vai acender o interrompido. Toito lá baixo pra fora. É a casa do senhor Rocha. Muito show, muito show mesmo. Bacana. Agora, eu conversei ontem com a família dele e ela falou que o apartamento é bom, né? Porque ele nem é o apartamento que o Paulo começou. Só que aquele rapaz, eu se fosse ele, eu procuraria passar com o cara. Lembra? Essa parte que o Paulo fez... Ah, o Paulo, o Minerias, né? É. Qual é a parte do apartamento? Eu acho que ele nunca teve contrato aí, né? Era uma parte que ele comprou depois, viu? Porque ele estava no comercial. Ah, mas olha... Não, mas mesmo assim, pô, o cara levou até a furanqueira que aconteceu, levou... Mas uma hora ele vai... Eu vi ele lá na Consolação. Ele não, eu vi o carro dele, que o carro... Ele é um saco. Eu vi ele lá na Consolação. Eu falei, olha só... Ninguém sabe disso, não? Sério. Tô lá. Ninguém. Uma hora ou outra, né? E o sítio lá do Levi? Nossa, eu tô lá. Nossa, aqui tá... demais lá. Tem? Tem. Mas quando você entrega lá, tu já... Tu já pegou faz tempo lá. É, eu tô lá. É que é assim, que... Vai cada um, ele vai falando uma coisa. Aí eu fechei um contrato com o Levi, foi em dia de 16. Aí então eu tenho até o dia de 16 pra entregar. Né? Mas aí... Ah, não. Aí eu falei, aí o pessoal que vai lá, eu falei, olha Levi, eu não vou mais responder, porque fica chato, vem aqui o pessoal, para o nosso serviço. Fica aí de uma forma, aí de outra forma. Ali... Mas não saiu muito caro para ele, não. O serviço dele, todo ele. A gente vai alisar as paredes. A gente saiu em torno de 16 mil reais. Ainda estão construindo lá umas áreas lá que não era para construir, que a gente combinou tudo. Ele é boa pessoa, ele. Né? É... A gente tem muita ideia. Só que a chácara que ele comprou, ela fica quase que no meio da mata. Né? Assim... A gente que trabalha um pouco nessa área, a gente sabe qual é a área que é. Ele não pode mexer. Ele tem muitos planos, mas ele não pode fazer muita coisa que ele quer. Ele quer derrubar umas árvores, dá para fazer um campo de futebol. Não dá. O Ibama vai cair em cima se ele derrubar. Porque é calcita, é calcária, é árvore da forma e da flora. Não é Pinheiro, que não é daqui. É árvore mesmo. Então, tem tudo foto, né? Por satélite. Ele tem um árvore, tem um árvore lá na chácara dele, muito grande. Né? Dá para ele criar as carpas, tudo e tal. Legal, bacana. Só que é muito acidentado, é muito morro. Eu fui lá na quinta-feira, comecei a chover e não consegui vir embora. Eu vim embora no sábado à tarde. Ainda porque um trator me resgatou. Aí eu... É muito... Não tem um marco de tarde, não é? Aí tem que falar com a prefeitura, né? Ele levou um cara para lá só para fazer a estrada que vai para a chácara. O cara cobrou manta asfáltica, né? O cara cobrou cento e vinte mil, né? É dinheiro demais. Ele fez, não? Não, não, não. Ele pensou que ia ser trinta mil, né? Ele falou, vendo o carro e... Eu falei, não, mas é... O asfalto é caro. O cara tem que tirar na usina, trazer para cá. O simples é gostoso, é aconchegante. Mas ele está faltando muito... Ele precisa de um veterinário. Ele precisa de um caseiro. Ele tem animais lá. Ele tem vinte quatro portinhos, né? Quando você está aí, vai comer? Porque os animais estão todos desligados. Tem um rapaz lá que não é caseiro. Ele está se passando tudo caseiro. Porque ele não trata os animais, né? Aí tem o seno para cortar, para prefeiturar, para colocar junto com as vitaminas. Os cavalos magos, desligados, né? As cabras, vê a gente com a lata vem atrás pensando que é água. Não arrumando? Não, não. Aí a gente tava arrumando, a gente pegou uma banheira lá do banheiro, aí eu falei, eu vou colocar essa banheira lá embaixo e eu me enchei de água, né? Aí a gente colocou, e aí todo dia de manhã quando vai ligar a bomba, é a água do poço, aí liga a bomba e enche lá para as cabras tomarem água, né? Aí tem muita, ele tem muito sobre isso lá para fazer, assim, mas é a nossa parte até os dias, então ele dá para ter que concluir. Não, porque assim, ele gosta, na verdade, ele tem que aprender, porque assim, meu pai tem que ir para mim, ele tem que ir para mim, mas eu já estou com as mãos, eu já sabia que o animal tem, vai lá para comprar remédio, tem que ir para mim. Ah, mas o seu pai tá gritando, você tem a bola, você tem que ir para mim, você tá crescendo. Seu pai é do Paraná? Não, eu tô tratando. Então, é outra, outro, eu fui, eu estive no Paraná, a esposa do meu irmão, os pais dela tem, posso falar também, eu fui lá, nossa, completamente diferente, animais tratados e tudo, é outra, não, dele não, dele é tudo enviado, ele até chocou um pontinho, eu falei, pô, tem que ter mais gripe do que ele, quem queria que eu fizesse esse negócio, ele falou, eu estava em ponta, eu falei, eu vou fazer o que ele vai fazer, não importa, aí agora ele teve isso e foi isso. E aí, eu vou trazer para você, eu vou marcar, se você voltar para cá, aí eu trago para você. Ah, você também quer trazer? É, não, eu vou trazer também, ele não se torna bom. Só ele ficar lá para o lado desse pai. Dó de um lado. Aí, mas é, dá a deixar dor dos animais, assim, muito a dor das animais. E o caseiro, a gente não aprendeu de lavar pé, ele não tomar banho, né, aí a gente começou, eu tenho um dó nele, né, eu acho que ele é foragido da justiça e está escondido lá, né. É, o Levi sabe disso, né, sabe, 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 porque, não, ele é foragido não, eu acho que ele é foragido não da justiça, ele é foragido da, aprontou e o cara quer pegar ele. Aí, parece que o cunhado do Levi é advogado, né, e tirou ele, leva ele todo mês para assinar lá um... Só que ele mora lá, ele mora no sítio, ele mora lá, ele mora no sítio, ele mora no carro, ele mora para casa. Eu acho que ele aprontou, né, e os caras para pegar ele, ele... Agora, tem uma dívida que ele é o homem que está preparado aqui, né. É. Ele foi por um lugar, eu acho que ele mora no sítio, ele parou no sítio. Ah, mas eu acho que o cara apontou em outro lugar, foi mais que por um baro, foi... Estou indo ali. Era um coitado. Era você. Estou indo ali. Como é por aí? Como é por aí? Como é por aí? Como é que os meninos lá? Como é que os meninos não tem a mesma coisa ali, não? Como é que... Os meninos não tem a mesma coisa ali, não? Os meninos não tem a mesma coisa ali, não? 都是 pra eles. Ok, Sandro. Corante a engenharia a general, assim não, isso vai... Ó, certo, interessante! Hoje é uma terminada por mês, cada vez dela não. É. Ela já viu brrada. 1988. Olha pra coisas que ela lhe... Olhava pra alguma coisa ali. Assim também não. Era feliz ou mais futuro, não. Hoje sempre um homem e todas seancemão com os meninos. Mas a gente tem experiência... Por exemplo, quem quer e essa lei não? História! A gente não consegue nada. Como que ela tem? Ela é mais grata. Como que ela se disputa? Onde é que você viu tanto? Por que esse homem brinquei? Eu sei que você... Todo mundo. Você vai comente, não sei se você vai comente, porque eu não lhe dá. E assim, eu tenho inconsciência, eu aviso para você, é incontrolável, não tem jeito. Ele fala que eu sou da FONG, então. Então, eu tenho que ter fonte, para a TPM. Cuidado, sabe? Porque eu sou educado, porque no hospital, quando eu trabalhava, eu trabalhava numa sala sozinha. E o chefe mandou fazer uma batimia, né? A temporada de possíveis mísseis. E era bonitinha a placinha, então, quando eu estava na TPM, eu colocava a placinha. Mas era diferente, mas não adianta, eu já fiz tratamento. Quatro meses de tratamento, agora deixa aí de tratamento para a TPM. O que é que eu tenho? Eu tenho um jantar, eu tenho que conviver. É, no TPM, tem a coisa que eu vejo a mulher com a mãe tem um assassinato. Ah, está no TPM, está ali. Não, pior que eu estava, porque eu estou fazendo direito agora na minha obra de psicologia, né? O que é que é a psicologia forense, e fala, realmente, sobre isso. Mas não é legal, senhora Biela. Então, eu acho que o sentimento existe. É incontrolável e não é legal. Porque eu acho que, dos outros dias, eu sou uma calmaria. Uma semana por mês, eu acho que é a paixão. A paixão da pele, né? Tchau. Ô, Mário, vem com o pessoal lá do, sei lá, do Alain, para ficar ligado. Você está indo lá quase todos os dias, no sítio? Eu, quando eu vou, eu fico uma semana, né? Eu costumo ir na segunda, aí eu volto só na sexta, né? Aí eu fico lá na semana, adianto bastante o serviço, apesar que a galera está lá, está mandando ver, está fazendo bem. É, do Criança, Amparo? Não, Associação. Associação. Criança, Amparo. A pessoa não vai ir, disse que foi isso. Tá. Mas qual é o único que eu quero que está aí, que vai lá? A gente vai ficar lá. E eu adolecei. Como é que é? Sim, que já está, se terminado. 349, FCHMDT. S, F, C... Agora já foi. 349... 349... Santo Amaro... São Paulo... Por que você põe um aninho? Hã? É 8º e 18º? É porque um U é igual a zero, então eu ponho um tracinho, para diferenciar. E a gente precisa em pegar ou não? Hã? Você vai discriminar isso daqui na nota ou eu faço isso para o professor? Bom, eu vou discriminar aqui. Bom, eu vou discriminar. 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 E aí, como é que eu vou discriminar? Aliás, do bem, eu vou discriminar. Bom, aí, eu vou discriminar. lá na chácara, o corpo não está, a gente anda junto, vê tudo que está sendo feito, o que não está. A única coisa ruim é que atrasa muito material, eu tenho um contrato com ele, às vezes eu falei para ele, duas vezes, eu preciso levar o fogo, eu criei o fogo lá para colocar outro, até agora não chegou o fogo de madeira, aí isso estrova, atrasa, atrasa, aí uma dele queria fazer o aniversário de uma avó dela lá, aí perguntou para mim se podia fazer, eu falei, pode, a chácara é sua, ela falou, não, mas eu quero fazer com a chácara e pronto, eu falei, não, a chácara é sua, você não vai conseguir fazer, não. Aí então agora tem que ver que eu vou precisar do restante, que desse valor eu peguei R$4,800. É ele que vai gastar com você. Ah, tá, tá bom. Não é eu, entendeu? Eu só vou pegar a nota para ele. Ah, então tá bom. Você pegou quanto daqui? Quanto falta? Eu peguei R$4,800, R$4,800 mais R$300. Eu vou, R$5,800. Eu vou, R$5,800. 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 Então falta R$1.000 e R$3,800 aqui. Não, é R$6,00. Espera aí. R$5,600, menos R$6,00 e R$5,00. Tá, então. Tá. Eu vou ver com ele hoje, porque ele realmente vai passar para você. Eu vou dar uma ligada para ele, porque eu tenho que comprar as luminárias para colocar lá. E eu tenho que levar o estrado lá com o serradeiro. Aí eu tenho que pagar o serradeiro. Esse ali não, o marcineiro. Tem que pagar o marcineiro para levar o estrado para lá para montar. Então tá faltando isso. E eu vou ligar para ele. Ah, me pega. Está ligado aqui para o lugar para trás? Pode ser. Pode ser. O Joel está aqui. Ele queria falar para o senhor. Posso passar para ele? Joel. Charles. Só um minutinho. Olá, professor. Eu vim trazer a nota, aprendi lá, hein? Mário, me dá para você também. De quem? Bom, vou colocar para trás, sim. Eu queria já levar a mesa que está faltando, né? Só para o meu filho também. Mário, coloca na internet. Ah, tá bom. O professor está indo aí. A rodoviária, não sei o que é. Olha! Ele falou que dá, sim. Ele falou que dá, sim. Aqui aparece um monte de coisa da rodoviária que se lavava. Você vai procurar. Tem uma hora. Tem uma hora. Tem uma hora. Tem uma hora. Tá bom. Eu vou passar lá para pegar agora o blog e já estou indo para ele. Tchau. Tá bom, obrigado. Tchau, contato.